Música Primeiramente eu agradeço a Deus e segundo aos presidentes, a gente teve uma conversa tranquila, quando acabou a Série C o Jarsinho já me procurou e graças a Deus, conseguimos essa renovação aí e se Deus quiser continuar nessa mesma pegada, que possamos fazer um bom paulista e quem sabe já pensar na Série C também. Eu me sinto em casa aqui, né, então estou tranquilo enquanto ação é isso, fiquei feliz, dois anos é um bom contrato até para mim também. Acho que é uma responsabilidade boa, né, vestir a camiseta do Botafogo, acho que eles que vêm também vão ter uma responsabilidade, fico feliz dessa responsabilidade boa, espero mostrar dentro de campo agora essas apostas que o presidente, a diretoria apostou em mim. Olha a jogada aí que soooobra! GOOOOOOOL do Botafogo! Diego Pituca para comemorar com 42 do primeiro tempo, que golaço! Olha onde o Diego colocou essa bola! De novo para você conferir, Diego Pituca, bola, ó, lá dentro o Anderson estava adiantado, agradece Diego, porque tira o placar do zero e coloca o Botafogo na frente. Foi uma sessão muito grande, eu não esperava vir para o Botafogo, e graças a Deus o Botafogo abriu as portas, fico feliz, mostrei o meu futebol, por isso agora estou aqui, agradeço a todos por essa oportunidade, mais uma vez estar vestindo a camiseta do Botafogo por mais dois anos. Olha, tomara que seja um polistão não só bom para mim, mas também para o Botafogo, né, que possamos fazer uma boa campanha, possamos classificar, quem sabe até pensar em títulos, mas vamos pouco a pouco, jogo a jogo, e se Deus quiser vai dar certo. Aqui no Botafogo eu só vivi momentos bons, em particular com o Botafogo também, fico feliz de estar renovando, espero, como eu falei, mostrar dentro de campo essas apostas que fizeram em mim. O Botafogo já está encaminhando algumas contratações, espero que possamos construir uma família aqui no Botafogo, possamos fazer um bom campeonato, possamos classificar, pensar jogo a jogo, e se Deus quiser vai dar certo. Tive algumas propostas, mas, como eu falei, eu preferi o Botafogo, porque o Botafogo é um campeonato paulista, um time grande, um time que tem mais visibilidade, é um time onde eu me sinto feliz jogando, me sinto em casa, então, por isso, optei pelo Botafogo. Aí o Rodrigo Thyssen, abriu lá na esquerda, deu legal, bandeira, chegou o Pituca, bola desviada! Gol do Botafogo! Diego Pituca, na marca dos 24 minutos, abre o placar em Campinas! Agradecer a torcida, que sempre me apoiou, a nação botafoguense, vou ser o mesmo, vou dar o meu melhor em todos os jogos, isso você pode ter certeza, se é para dar carrinho, se for para lutar, com certeza eu vou lutar, porque o Botafogo é um time grande, onde eu me sinto feliz. Agradecer a torcida, que sempre me apoiou,